Olá, boa noite, está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário e que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. Termina o Radar, a gente já entra aqui para conversar num outro assunto. Depois de ouvir as bandas que o Radar traz, que são sempre boas, a gente já entra aqui tratando de assuntos relativos a isso que eu conversei com vocês aqui. E quando eu digo tratando desses assuntos, eu digo porque a gente responde as perguntas e tira as dúvidas de vocês a respeito de qualquer uma dessas questões. E vocês podem mandar perguntas para a gente. Podem mandar pelo telefone 3230 1530, pelo e-mail que é consumidorempauda.com.br, pelo WhatsApp que é 984516352, ou então podem usar a nossa página no Facebook. Ali vocês podem perguntar também, a gente vai respondendo as perguntas na medida do possível sempre que elas vão chegando e por absoluta ordem de chegada. Tá bom? Então, tá. Eu hoje vou tratar de direito previdenciário. Ontem até anunciei a presença aqui do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, mas ele teve um problema, um familiar que está doente na cidade de Erechim. Então, como ele não está, está alguém que substitui, que participa com ele, tão bem como todas as vezes em que a gente trata de direito previdenciário. Eu tenho a sorte de ter aqui dois grandes advogados que tratam de direito previdenciário. E hoje está comigo o doutor Diceu Vendramini. Boa noite, doutor Diceu. Tudo bem? Boa noite, Machado, e boa noite a todos. Pegou um táxi? Táxi. Não teve jeito. Gasolina terminou. Eu também vim de táxi. Pois é. O que a gente vai fazer, né? Terminou a gasolina, não tem um posto que tenha gasolina em Porto Alegre, o carro está lá parado, lá. Não tem nada. Não tem o que fazer, né? Esperando chegar a gasolina, né? Chegar a gasolina. Uma hora ela vai chegar. Doutor Diceu Vendramini, nós temos muitos assuntos para tratar, mas antes eu quero dar uma atenção especial, e eu tenho certeza que o senhor vai gostar também. Há dois telespectadores que mandaram aqui agradecimentos para a gente. Primeiro é a da Elaine, de Vale Verde. Ela mandou um alô e disse que não perde um programa e disse que nós somos muito eficientes. Nota 10. Abraço, machado e advogado. Muito obrigado, Elaine. Sabe que a gente ter telespectadores nesse Rio Grande todo é um negócio maravilhoso. Vale Verde é uma cidade que eu não conheço, mas tenho certeza absoluta que daqui a pouco eu vou, como se diz em São Gabriel, eu vou dar com os costados por aí. Vale Verde, né? É, Vale Verde é um nome muito bonito. É bonito. Tomara que, e com certeza o local deve ser tão bonito quanto aqui. E também quero mandar um abraço para o senhor Arão Costa, que mora em Gravataí. Venho agradecer a equipe, fui atendido no programa. Muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigado à dona Elaine, ao senhor Arão Costa. Continuem conosco. Vocês só nos dão alegria em participar do programa. E é bom a gente receber essas homenagens de vez em quando. A gente ser lembrado sempre é bom, né? Claro, sem dúvida. Então está. Vamos lá, temos muitas perguntas, até que chegue a hora do táxi novamente, que é para a gente descer. Tá bom, então vamos lá. A primeira pergunta, doutor, disseu, é do Pedro que não diz qual a cidade em que ele mora, mas o Pedro diz que encaminhou a aposentadoria dele, fechando 35 anos entre emprego normal e especial e tendo 53 anos na época, em outubro de 2017. Ela foi negada pelo INSS. Minha advogada entrou com o processo junto ao INSS e minha pergunta é a seguinte, quanto tempo, mais ou menos, levará para a resposta desse processo? Pedro, boa noite. Olha só, quando tem tempo especial para ser analisado, tanto na área administrativa como na área judicial, sempre demora um pouquinho mais. Agora, é muito difícil de responder, porque depende da vara, depende do serventuário lá, do servidor, depende, às vezes, de uma perícia, e aí depois vai depender também da agilidade do perito. Então, depende de uma série de coisas. E depende também se, por exemplo, se é no juizado especial ou se é no procedimento comum. No juizado especial, costuma, mas eu posso, assim, dar uma previsão, mais ou menos, né? Eu diria assim, de um a quatro anos, a três anos, se for no juizado especial. Se for no, e também depende de ter muitos recursos também, né? Se tiver muitos recursos, vai demorar um pouco mais. Se é no procedimento comum, de um a quatro anos, é um tempo razoável. Não é que seja um tempo ideal, é o tempo que tem demorado, né? Que a realidade nos mostra. Mas, de fato, é um tempo até exagerado. Mas, fazer o quê, né? Mas é a realidade, né? É, o senhor Pedro tem 53 anos, né? Então, é uma pessoa moça ainda, então. Vai se aposentar, vai chegar no tempo certo para se aposentar. Vai, o direito ele já tem. Já. Então, tá. A dona Caroline também não mandou a cidade onde ela mora, mas não tem problema, a gente lê a pergunta aqui. Meu pai, seu José, tem 50 anos e é analfabeto. Trabalhou em algumas firmas como operador de motosserras. E, logo depois que saiu do seu último emprego, sofreu um acidente e acabou perdendo totalmente a visão do olho esquerdo. Ele ficou 15 anos em benefício do INSS e que agora foi cortado. Ela gostaria de saber se isso é uma ação correta do INSS. Caroline, vai depender muito do caso concreto. Por quê? Vai depender, por exemplo, se ele tem condições de, com aquele outro olho, né? Exercer alguma atividade, outra atividade, né? Eu acho muito difícil até porque ele é analfabeto, ele teria que fazer um curso. E como é que vai fazer um curso, né? Como é que vai ser reabilitado para outra função se a pessoa é analfabeta? Então, depende muito das condições concretas de cada um. Ele sempre trabalhou com motosserra também? Ele sempre trabalhou com motosserra, significa que ele, a aptidão dele era para isso. Era para isso. Provavelmente ele não vai poder e, provavelmente, por causa disso, eu acredito que seja indevido a sensação do benefício dele. Mas eu acho que, Caroline, teria que procurar um especialista, um advogado especialista, para analisar o caso concreto em todas as suas nuances, né? E ver se, o que se pode fazer. Agora, ele tem direito, mesmo que ele pudesse fazer outra coisa e fosse fazer outra coisa, ele tem direito, provavelmente, a permanecer em auxílio-acidente. Porque o auxílio-acidente pode ser acumulado com salário. Vamos supor que ele, vamos supor não, é concreto, porque ele perdeu um olho. Então, ele tem uma sequela, ele tem uma consequência desse acidente. E, só com um olho, certamente, trabalhar com motosserra não vai dar. Então, o auxílio-acidente está segurado. Agora, talvez, até mais, talvez ele deva permanecer em auxílio-doença mesmo, ou até mesmo se aposentar por invalidez, dependendo da idade, dependendo das condições. Está certo. Tem 50 anos, Sr. José, quer dizer, ainda falta um pouquinho. O Sr. João, que não sou eu, mora em Sapo, Caia do Sul. Ele diz que tem... Desculpe. Ele tem 48 anos de idade e 23 anos como metalúrgico. Vindo ao interior com 18 anos. É possível ter esse tempo para concluir os 25 anos de aposentadoria especial sem o fator previdenciário? João, primeira coisa. Se tiver, quando tiver 25 anos de tempo especial, não importa a idade. Podia ter 47, 48, 46, a idade que tivesse. No caso dele, vai fechar 50 anos quando tiver 25, que ele está dizendo especial. Mas aí terei que ver se realmente é especial. Por quê? O metalúrgico, até 28 de 4 de 1995, pelo simples fato de exercer atividade de metalúrgico, era considerado especial. Agora, a partir de 28 de 4 de 1995, de 29, então, para cá, do 4 de 1995, tem que provar que estava sujeito a condições nocivas à saúde e que os EPIs fornecidos e utilizados, e os EPCs também, EPI é equipamento de proteção individual e o EPC é equipamento de proteção coletiva, se esses equipamentos não eliminavam essa nocividade. Se eles não eliminavam essa nocividade e havia esse contato com essa situação nociva, de potencial nocividade, ele, fechando os 25, pode se aposentar pela especial e não vai cedir o fator previdenciário. Então, tá, senhor João. Falta pouco, né? Só dois anos, hein? Tem 48 anos, 23 anos de contribuição. Se for tudo como disse o doutor Dirceu assim, nós dois estamos torcendo pelo senhor aqui, só daqui a dois anos pode estar aposentado, né? É verdade. Vai entrar com o presidente de aposentadoria. A dona Marli também mora em Sapucaia. Gostaria de saber se tem como calcular o valor da minha aposentadoria por idade. Eu pago o INSS como autônoma no valor de 600 reais por mês. Vou completar 60 anos no dia 10 de agosto. Dona Marli. Ah, sim, há sim possibilidade de fazer esse cálculo. Como que tem que fazer? Tem que pegar todos os salários de contribuições desde 7 de 94 até o mês da véspera da sua aposentadoria, que vai ser julho, né? E atualizar eles... 10 de agosto. É, ela vai se aposentar em agosto. A véspera seria julho, né? Então, tem que pegar até julho de 2018, desde 7 de 94 a julho de 2018, todos os salários de contribuição, atualizar eles pelo INPC, todos eles, depois retirar 20%, os 20% menores, e fazer uma média aritmética. Nessa média aritmética, ela vai ganhar o seguinte, ela vai ganhar 70% disso, mais 1% para cada ano. Tem que ter no mínimo 15. Então, vamos supor que ela tenha 15 anos, ela vai ganhar 85% dessa média. Agora, se ela tiver 30, ela vai ganhar 100% dessa média. E não incide o fator previdenciário, né? E com 60 anos de idade, ela pode já se aposentar tranquilamente? Pode se aposentar tranquilamente, tendo 15 anos de contribuição, sim. E calculando dessa forma que foi dito aqui, né? Está certo. Está bom, dona Maris? Se ficou alguma dúvida ainda, por favor, escreva novamente para a gente, telefone, pergunte. Nós estamos aqui abertos para responder. Acho que a senhora vai ficar satisfeita com a pergunta que foi dada pelo doutor, pela resposta que foi dada pelo doutor Dirceu Vendramini. Mas, se tiver alguma dúvida, por favor, ligue para a gente. A dona Ema mora aqui em Porto Alegre. Trabalhei 24 anos com carteira assinada e parei de trabalhar há dois anos. Em 2018, quer dizer, agora, ela está completando 60 anos. E ela quer saber se já pode pedir aposentadoria. Dona Ema, sim. Quando a senhora completar 60 anos, a senhora pode pedir sua aposentadoria por idade. A senhora já tem direito. Vai ter direito, porque aposentadoria para mulher por idade é 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. A senhora vai atender tudo isso. Agora, eu acho importante que a senhora volte a contribuir até o dia que a senhora completar, porque pode acontecer alguma coisa antes disso, não é? Ela está me informando aqui que a dona Ema está no telefone novamente. Que bom, está nos acompanhando. E que completa os 60 anos agora, no final do mês ou no início de junho? No final desse mês, ela completa 60 anos. Então, dona Ema, no final do mês, nesse exato dia, que a senhora completar 60, aposenta, agora não adianta mais contribuir, não precisa mais também. Nesse dia, a senhora liga no 135, porque agora é assim, ou então na internet, e já agenda, ou melhor, não agenda, não. A senhora já protocola o seu pedido de aposentadoria. Já faz o pedido de aposentadoria. Só que fica atenta para verificar depois se todo o seu período de contribuição está registrado no CNIS. Porque pode acontecer muito de ter erro no CNIS. E aí pode influenciar no valor da aposentadoria. Então, fica só atenta a esse detalhe. Mas a senhora tem o direito, a senhora vai ser atendida, e certamente o INSS rapidamente vai lhe dar a sua aposentadoria por idade. Viu, dona Ema? Que bom. Logo, logo a senhora vai estar comemorando a aposentadoria. O senhor Aparício mora na cidade de Cachoeirinha. Ele diz assim, primeiramente, parabéns pelo programa. Fico por dentro de tudo. Principalmente a gente tenta deixar que os telespectadores fiquem sabendo de todas as coisas a respeito dos assuntos que a gente trata aqui. Então, que bom que o senhor está atento e fique aí. Fique sempre conosco, não tem problema. Só nos dá alegria. Tá bom, senhor Aparício? Minha pergunta é a seguinte. Tenho 70 anos e estou com minha esposa há 42 anos e não somos casados no papel. Eu sou pai de quatro filhos. Caso eu falecer, minha esposa teria direito à minha aposentadoria? Ela tem 62 anos e nunca pagou o INSS. São Aparício, boa noite. Olha, a Constituição Federal garante à companheira ou ao companheiro os mesmos direitos do esposo ou da esposa. Então, se caso acontecer isso, a gente espera que não aconteça, né? Ou seja, acontecer um dia vai acontecer, mas espero que demore muito, né? Graças a Deus. E, claro, que se acontecer, a sua esposa vai ganhar. A sua companheira, melhor dizendo, vai ganhar a pensão, sim. Ela tem direito. Está vendo, senhor Aparício? Então, fique tranquilo aí. Aqui, às vezes, a gente dá notícias que estão muito boas, mas, às vezes, a gente dá notícias boas também. Então, fique tranquilo. Sua esposa vai receber o dinheiro da sua aposentadoria, tá bom? Mas daqui a muitos anos. O senhor Jerônimo, ele não diz onde mora e pergunta o seguinte. Eu gostaria de saber se, para agendar a aposentadoria, é só pelo telefone 135. Em junho, completo de 65 anos e tenho 16 anos de contribuição para o INSS. Seu Jerônimo, a partir do dia 21 deste mês, já não é mais agendar a aposentadoria. Já vai ser protocolado o seu pedido de aposentadoria. Então, o senhor pode se dirigir pelo 135 ou pela internet, mas eu acho que o senhor, talvez, seja mais interessante e está mais à mão, ligar no 135, protocolar o seu pedido de aposentadoria. O INSS vai processar. Como o senhor tem 16 anos de contribuição, vai lhe dar aposentadoria por idade. Vale também, como eu falei agora há pouco, a mesma observação. Fique atento se o valor da aposentadoria que eles vão lhe dar é o correto. Porque, muitas vezes, lá no Quinis, os dados não estão completamente corretos. Então, se tiver algum erro lá, vai dar erro também na sua aposentadoria. Mas... E daí o que ele tem que fazer? Se acontecer isso, ele teria que... Ele poderia fazer duas coisas. Um, ir lá no próprio INSS e fazer um pedido de revisão. Sim. Ou então, procurar um advogado da confiança na cidade dele e encaminhar, fazer um pedido judicial, fazer um processo judicial. Que, provando que o INSS errou, ele vai ser revisado ou administrativamente ou judicialmente. Tá bom, senhor Jerônimo? Então, faça isso. A dona Nedi, de Sapiranga. Eu trabalhei sempre na colônia. Tenho 20 anos sem carteira assinada. Só com bloco de produtora. Parei de trabalhar na colônia em 2001. Estou com 53 anos. Tenho direito de me aposentar? Dona Nedi, nas circunstâncias da senhora, a senhora vai ter direito de se aposentar por idade quando fizer 60 anos de idade. Porque, atualmente, a senhora não está mais na agricultura. Se a senhora estivesse na agricultura atualmente, a senhora podia se aposentar com 55 anos, comprovando 15 anos na agricultura. Mas a senhora não está mais. Então, agora a senhora se aposenta com 60 anos de idade, só que agora a senhora tem que voltar a contribuir. Tem que voltar a contribuir e é bom que contribua ininterruptamente. Para quando a senhora completar com 60 anos de idade, a senhora pleitear a aposentadoria que se chama híbrida. Por que híbrida? Porque vai pegar um tempo urbano, que seria esse que a senhora vai contribuir daqui para frente, até os 60, e mais o tempo rural, lá dos 20 anos que a senhora refere. Mas é importante, volte a contribuir até completar 60 anos. Aí a senhora pode encaminhar o pedido de aposentadoria por idade. A senhora pode contribuir com o mínimo, que é 11%. Porque daí, de qualquer forma, usando o tempo rural, a senhora vai ganhar o salário mínimo. Então, contribuir sobre 11%, que vai ser a aposentadoria por idade, a senhora vai ganhar a aposentadoria por idade, aos 60 anos, no valor de um salário mínimo. O senhor Ari Marques, ele diz o seguinte, tem 63 anos de idade e um tempo de contribuição de 15 anos, sendo 9 no rural e 6 no urbano. Gostaria de saber como faço para pedir a aposentadoria? Senhor Ari Marques, é igual, a resposta é igual à anterior. E também enfatizo, não deixe de contribuir esses dois anos que faltam para o senhor. O senhor vai ter que completar 65 anos de idade, o senhor vai pedir aposentadoria híbrida, usando o tempo rural e o tempo urbano. Mas não deixe de contribuir daqui para frente, até completar os 65. O senhor hoje tem 63, então o senhor teria dois anos mais de contribuição, que o senhor pode contribuir sobre 11% sobre o salário mínimo, 11% sobre 954, que vai dar, acho que, algo de 100, 100 e poucos reais por mês. Mas não deixe de contribuir. Sobre o pedido do telespectador, que quer o telefone do doutor Diceu, ele vai ter que ligar novamente, que nós vamos passar o telefone para a produção, não é um hábito da gente colocar o telefone aqui, mas a gente vai dar o telefone no escritório do doutor Diceu, tá bom? Então tá bem. A dona Maria Aparecida mora na cidade de Alvorada. Receio pensando o meu falecido marido, mas não passa de três salários mínimos. Me inscrevi no programa do governo federal, Baixa Renda, e estou contribuindo com 5% do salário mínimo. Mas a atendente do INSS falou que não adianta para o INSS, estou cadastrada com baixa renda, só se colocou zero de renda no cadastro. Porque quando for se aposentar com 15 anos de contribuição, o INSS vai querer que a pessoa pague a diferença. Gostaria de saber se está certa essa informação. Dona Maria Aparecida. Dona Maria, boa noite. Sim, a pessoa do INSS está correta. Porque a pessoa de baixa renda que se inscreve em programa de assistência social do governo, não pode ter renda superior a dois salários mínimos. Então, o que eu oriento ela a fazer? Contribua com 11%, que é o correto. 11% sobre o salário mínimo, a senhora vai ter direito depois a uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, quando a senhora completar 60 anos de idade. Que idade ela tem mesmo? Ela nem diz, né? Mas quando completar 60 anos de idade, Dona Maria, a senhora vai poder se aposentar pagando 11% daqui para frente. E esse período, talvez a senhora tenha pago alguns meses 5%, a senhora vai ter que complementar de 5% para 11% aqueles períodos onde a senhora recolheu só 5%, que não é o correto. O correto é de 11% para ganhar só o salário mínimo. Se a senhora quisesse mais que o salário mínimo, teria que contribuir com 20%. Está vendo, Dona Maria Aparecida? Às vezes, e o fato de ela ter escrito, diz que ela tem escrito no programa do governo federal de baixa renda, o que significa isso? Esse é o cadastro único, é um cadastro onde as pessoas se pleiteiam depois o auxílio, aquele, a Bolsa Família. Bolsa. O cadastro único, Bolsa Família, tem que ser famílias cuja renda é menos de 2 salários mínimos. Não é o caso dela, porque ela ganha 3% de pensão. Então, ela não tem como ela se enquadrar no Bolsa Família, não tem como se enquadrar no cadastro único esse. E, portanto, para ela pleitear depois uma aposentadoria por idade, ela vai ter que contribuir com 11%. Só contribuindo com 11% ou 20%, né? Mas, no caso, 11% já resolve. A última pergunta de hoje, doutor Dirceu, é da Giovana, que mora em São Leopoldo. Sou aposentada por invalidez, uso cadeira de rodas, tenho dificuldade para fazer meu serviço. Gostaria de saber se para ganhar os 25% tenho que pagar um advogado, ou posso usar um advogado gratuito, onde consigo? Dona Giovana, a senhora pode ir na Justiça Federal ali de São Leopoldo e falar com o servidor e deduzir seu pedido. Olha, eu vim aqui, que eu preciso de ajuda de terceiros, ajuda de uma pessoa, para fazer isso, fazer aquilo, para conduzir a cadeira de rodas, ou então para ajudar na alimentação ou no banho, e preciso da ajuda de terceiro. Então, deduz o pedido, o servidor lá vai anotar, vai assinar e está feito o seu pedido. A pergunta do Sr. Valmoura, aqui de Porto Alegre, fica para a semana que vem, está bom, Sr. Valmoura? Fica barbo com a gente, é que esgotou o prazo, também esgotou o tempo, está bom? Bom, doutor Dirceu Vendramino, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, brilhantando mais uma vez o nosso consumidor em pauta. Muito obrigado e volto sempre. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Vamos agora tratar do nosso táxi, do nosso Uber aí. Lembrando a vocês que vocês ficam agora com o programa Panorama. Vou dar uma descansada no final de semana, né? E segunda-feira estaria de volta aqui, seis e meia, para tratar de direito do consumidor. E comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado. E aí